Falando em saúde, gente, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai realizar em parceria com o Routre Clube de Três Lagoas Cidade das Águas e o Routre Clube de Três Lagoas Costa Leste, bem como o Routre Clube Três Lagoas, em todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas, do dia 1º ao dia 29 de outubro, a campanha nacional de multivacinação para atualização da cardeneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o dia D de divulgação e mobilização nacional previsto para ocorrer no dia 16 de outubro, a ação é prevista no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e se faz necessária devido a baixa cobertura em todas as rotinas realizadas de forma gratuita pelo Serviço Único de Saúde. Para realizar a atualização vacinal do público-alvo, o responsável deve levar a criança ou adolescente até uma das unidades de saúde aqui de Três Lagoas e também tem que estar com a carteira nacional de vacinação. Conforme o levantamento feito pela Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, do total de 8 mil adolescentes menores de 15 anos e 5 mil 829 crianças menores de 5 anos, apenas 22% e 77% respectivamente estão com a caderneta de vacinação em dia. E isso, de acordo com a responsável pelo setor, Humberta Zambuja, é preocupante, gente. Então, muitas crianças deixaram de ser imunizadas aí desde o ano passado, né, por conta dessa pandemia, muitas pessoas pararam de ir aos postos de saúde, né, os pais deixaram de levar os seus filhos aí para tomar a vacina, né, para atualizar a caderneta de vacinação. Então, é por isso que a Secretaria de Saúde está com essa campanha, vai realizar o dia D, outubro vai ser o mês dedicado, então, para que os pais possam levar os seus filhos para tomar as vacinas, né, as pessoas ficaram bastante preocupadas com a vacina da Covid, muita gente querendo tomar essa vacina, por outro lado, deixaram de tomar outras vacinas que são importantes também.